E aí, para além de revisão também e preparação, tem outro processo que é um pouco novo ainda aqui no mercado brasileiro, né? Lá fora já é mais conhecido, que é o processo de leitura sensível, né? Que é quando a pessoa escreve uma história que ela não faz parte daquela minoria. Então, uma pessoa branca escreve uma pessoa negra, por exemplo, e essa pessoa precisa de uma leitura de uma pessoa que faça parte dessa minoria para ver se tem algumas coisas, né? Tipo, se tem coisa para melhorar. Sempre tem, né? E aí, coisas às vezes muito pontuais. Às vezes uma pessoa branca não vai escrever aquilo porque não faz sentido para ela. Não é uma coisa que ela faz no dia a dia, não faz parte da rotina, né?